Tá, vem cá, o seu pai tá aqui, olha aqui, senta aqui no seu lugarzinho Oi amor, senta você, senta você aí, isso, olha quantos amigos, olha quantos amigos, que lindo Oi, dançar? Não, tá Olha a tia falando Hoje é quarta-feira Alguém sabe me dizer que dia de hoje? Quarta-feira E a data? Ó, segunda-feira foi dia 5, terça-feira foi dia 6, então hoje é dia 7 7, hoje é dia 7, quarta-feira E amanhã é quinta-feira, é dia sabe de que? De brinquedo, quem vai trazer o brinquedo amanhã? Você vai trazer o brinquedo? É Tem que trazer o brinquedo amanhã É o dia da novidade Hã? Hoje é dia da novidade Pode ser também chamado como dia da novidade, é verdade Você vai trazer uma novidade? Sim Vai trazer uma boneca Vai trazer uma boneca? Helena, o que você vai trazer, Helena? Eu vou trazer minha filha Sua filha? E Maria Isabel, o que você vai trazer? Pai Oi Marcos E Alice, o que você vai trazer, Alice? Eu vou trazer o Mabá também Mabá também E a Maitê, o que a Maitê vai trazer? O que a Maitê vai trazer? O que a Maitê vai trazer amanhã? E amanhã já tem brinquedo É, amanhã já tem brinquedo, Tia Bela Você vai trazer boneca, Maitê? Sim E amanhã já tem brinquedo